Música Esquece a noite de estar a correr mal E que até esqueces se a manhã mal fosse igual Dança mais um pouco, deixa-me ouvir-te daqui Se a terra o bem sentado, vou voar até ao fim Música Abra-me uma força que assim não fazes troça Depois escolhe o que foi melhor para ti Só não esqueço de entender que há coisas que só eu sei Quando tu foges para os cabanas do bom fim Música Deixas-me o meu corpo Se o rio tem a dançar Voltas de dançar em torno a estragem Para o meu amor Música Para o meu amor Para o meu amor Para o meu amor Só para os dias em que vais Fazer de conta Voltar nas cabanas do bom fim 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 Obrigado.